Rabemas, uma nova teoria econômica, explicação do social-liberalismo e de Jardias, de Vasconcelos. O dinheiro, de algum modo, não existe. Apenas uma representação literária. O trabalho é a verdadeira expressão da riqueza. Adam Smith, portanto, o que é fundamental na economia? O consumo. Sem o referido, não há produção. O fundamento do desenvolvimento econômico consiste na distribuição da renda às nações verdadeiramente ricas. São aquelas que praticam a divisão da riqueza. Desse modo, descartam-se o liberalismo econômico da mesma forma. O neoliberalismo, como, por outro lado, o socialismo. Modelos políticos econômicos inviáveis em referência ao processo civilizatório. Desse modo, nesse contexto que nasce a análise intersubjetiva de Rabemas, crítica à razão instrumental, formulada por Frankfurt, Adorno e Hockheim, o único modelo político-econômico capaz de produzir riqueza. Tão somente o social-liberalismo, o que pode ser entendido de capitalismo para todos. Não se destrói o mercado, socializa-se, o referido. Com efeito, o capital precisa ser social. A reformulação do pensamento marxista com Smith, denominado de neomarxismo. A junção moderna do liberalismo econômico com o socialismo. A nova síntese do pensamento político-econômico de Rabemas. Portanto, todos os países que desenvolveram economicamente e acabaram com a pobreza, seguiram tal orientação política. O dinheiro é representado literalmente. A proporção da riqueza produzida tem que ser dividida na forma da representação literária da moeda. Toda política de juros é extremamente nociva para o desenvolvimento econômico. Razão pela qual a tragédia do neoliberalismo, As nações não desenvolveram com a concentração da riqueza crítica ao velho iluminismo liberal. O tesouro não precisa pagar juros ao sistema financeiro. Até porque toda política de juros fundamenta-se em uma ficção monetária. Apenas a quantificação numérica literária da moeda. A inflação é produto da ausência do emprego e da não divisão da renda. Portanto, o trabalho desenvolve a nação. Sendo que o mesmo precisa ser coletivo. A necessidade da sociedade inteira estar aplicada à produção. Sendo assim, a plena produção só é possível com o pleno emprego que se efetivará quando a divisão da renda for absoluta. O capitalismo precisa ser para todos. Fora de tal hipótese. Apenas formulação pentecostal De economista peão Do sistema financeiro. Portanto, fundamental a não concentração da renda. Com o objetivo de viabilizar o consumo. Sem o referido, não há trabalho. Há ausência do mesmo. A baixa produção São responsáveis Pela A infração E o desenvolvimento da pobreza. Em síntese O capitalismo tem que garantir O bem-estar social Em sua versão Social-liberal Todavia O bem-estar social Só é possível Ser realizado Através Da divisão Da riqueza A mercadoria É equalizada Quando a ficção literária Da moeda For representada socialmente Quanto mais próxima A equalização social Maior O desenvolvimento econômico De um país Com efeito A divisão da renda Tanto mais Justo Socialmente For uma nação Mais Próspero Será o povo Desse modo É fundamental Que a revolução industrial Seja realizada Por dentro As revoluções nacionais Não pelo mecanismo Da multinacionalização Da economia Evitando Naturalmente As Arremessas De lucros A destruição Do câmbio Responsável Pela dívida Externa Prejudicando O comércio Internacional Sendo assim O capital Acumulado Socialmente Volta Necessariamente Para A produção De mercado O capitalismo Precisa ser Para todos Contrariamente Cria-se Sociedade Produtiva De exclusão Nesse sentido Que o capitalismo De poucos Fundamentado Em ideologias Liberais Que favorecem Por meio Do estado Político Sociedades Não Civilizatórias Os Liberalismos Substanciados Em ideologias De direita Sustentam-se Sustentam-se Em procedimentos Não favoráveis Ao desenvolvimento Dos povos A nova Esquerda Precisa ser Politizada Em defesa Do caminho Civilizatório O verdadeiro Mecanismo Do estado Social Democracia E direito Magnífica Obra De Rabemass E de Jardias De Vasconcelos De D Obrigado.